Convidamos Jorge Cecílio Dyer para expor a quem interessa o aborto. Jorge Dyer é médico, presidente da Associação Médico-Espírita de Goiás. Boa noite a todos. Eu vou, é uma alegria estar com vocês, num tema tão importante. E pelo adiantado da hora, eu vou reduzir o meu tempo de fala. Espero não perder o conteúdo. A gente começa a palestra lembrando o Pacto de San José da Costa Rica, que diz que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Para falar sobre aborto, o ideal seria uma discussão filosófica. Cada argumento científico contrário ao aborto, a gente encontra pelo menos um favorável. E a questão do aborto é muito mais definirmos exatamente o direito sagrado da vida do que, efetivamente, qualquer outro ponto. O contexto atual é a DPF-442, que foi protocolada no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, movida pelo partido, o PSOL, com o auxílio do Instituto de Bioética Anis, em 8 de março de 2017. E nessa argumentação, o contexto dela, por que o PSOL foi ao STF? Porque, no Rio de Janeiro, eu creio que o Hélio vai falar sobre isso, três profissionais de saúde foram condenados à prisão, uma pena de quatro anos e uma mulher, uma pena de três anos, por prática do aborto e foram absolvidos, num julgamento do STF, pelo parecer do ministro Luiz Barroso. Então, eles entraram sustentando que a criminalização do aborto comprometeria a dignidade da pessoa humana e a cidadania das mulheres. E, segundo eles, afeta desproporcionalmente mulheres negras e indígenas, pobres, de baixa escolaridade, que vivem distante dos centros urbanos, onde os métodos para a realização de um aborto são mais inseguros do que aqueles utilizados por mulheres com maior acesso à informação e poder econômico, afrontando também o princípio da não discriminação. Ou seja, a grande ideia que eles trazem é nós vamos liberar o aborto por uma questão de justiça social. E aí a gente pega um livro da ministra Carmen Lúcia, o livro que chama O Direito à Vida Digna, e nesse livro ela vai dizer o seguinte, quando se põe em debate o aborto, o que se oferece num primeiro lance de discussões é se o embrião e o feto seriam pessoas. Porque, em si, responder afirmativamente, eles titularizariam o primeiro de todos como é o direito à vida digna. E aí ela questiona exatamente isso, se o feto e o embrião são pessoas. E ela continua a argumentação, dizendo que não há de se ignorar que a vida é o direito que se exerce com o outro no espaço das relações entre sujeitos, não se podendo anular, portanto, a condição de pessoa-mulher que em sua dignidade é livre para exercer a escolha da maternidade ou não. Ou seja, a doutora Carmen Lúcia questiona se o feto e o embrião são pessoas. E, no parecer do ministro Luiz Barroso, ele diz que, quando ele libertou os condenados pela prática do aborto, ele diz que, até 12 semanas, você poderia fazer aborto seguramente, porque durante esse período, o córtex cerebral, que permite que o feto desenvolva sentimentos e racionalidade, ainda não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do útero materno. É uma visão bem interessante, porque diz que a vida depende do córtex cerebral. Então, imaginem vocês, um parente muito querido de vocês em coma, onde o córtex cerebral não está funcionando, e esse argumento pode ser válido, para matá-lo em eutanase. O Instituto de Bioética Anis, que tem como pesquisadora proeminente, a doutora Débora Diniz, de Brasília, se define como uma organização feminista, não governamental, sem fins lucrativos, com a missão de promover a cidadania, a igualdade e os direitos humanos, para mulheres e outras minorias. Então, aqui, nós estamos tratando, primeiro, uma ação movida por um partido político, com um cunho ideológico extremamente bem definido, e apoiado por um instituto, por uma organização não governamental, que tem também um cunho ideológico, que estão definindo a questão da vida. E a doutora Débora Diniz, está muito pequenininho, esse é um artigo que ela fez publicar, em uma revista que não tem, não é uma revista tida como científica, em que ela faz uma pesquisa nacional de aborto, e isso norteia dados, que muitos apresentam, como o aborto sendo uma grande realidade no Brasil. Nessa pesquisa, eles fizeram um levantamento de urna, e eles acharam, que em 2016, o que eles acharam foi que, quase uma em cada cinco mulheres, aos 40 anos, já realizou pelo menos um aborto. Se nós tivermos 40 mulheres aqui na sala, pelo menos uma de vocês realizou aborto. Alguém aqui já realizou aborto? Esse artigo da doutora Débora Diniz, que muitos pegam como um artigo, seminal, um artigo importante para a defesa do aborto, ele tem um erro metodológico gravíssimo. O erro metodológico é o seguinte, ela diz que o erro amostral dela é de 2%. A população de mulheres em idade fértil, no Brasil, é de 37.287.746 mulheres. Se eu utilizar o intervalo de confiança, de 95%, e o percentual máximo de erro de 10%, eu vou precisar de entrevistar 865 mulheres para encontrar qualquer resultado que seja válido estatisticamente. Ela entrevistou 216. Quatro vezes menos. Então, e isso é uma prática muito comum daqueles que defendem o aborto, que é hiperestimar os números. isso é muito conhecido. E aí a gente pergunta, com a doutora Carmen Lúcio, o embrião e o feto são efetivamente uma pessoa, e nós fomos lá no Hilton Japiaçu, no dicionário de filosofia, e nós vamos ver que, em um sentido jurídico originário do direito romano, a pessoa é o cidadão, o indivíduo, na medida em que possui uma existência civil, e portanto direitos em contraste. Na época do Império Romano, escravo, e também até pouco tempo atrás, escravo não era pessoa. E aí nós vemos o que acontece hoje no Brasil, de uma forma muito, no mundo inteiro, de uma forma muito interessante, que nós temos direito de pessoas não humanas. Hoje em dia, se eu maltratar qualquer animal, eu corro o risco de ser preso, e eu acho que nem o Hélio me tira da cadeia. Porque um animal, ele é uma pessoa, ou seja, ele é possuidor de direitos. Então é uma pessoa não humana. Existe a Associação de Defesa dos Primatas Superiores, que é uma organização internacional, que luta pelo direito dos primatas superiores. Oragutangos, chimpanzés, então são pessoas não humanas. E existem humanos não pessoas. Na visão da doutora Carmen Lúcia, ela questiona se o feto embrião seria uma pessoa. Nós sabemos que são humanos. Quem gosta de cinema, deve ter visto o filme Blade Runner, e a continuação do Blade Runner, Blade Runner 2049, nós vamos ver ali os replicantes. Parece coisa de ficção científica, mas nós estamos muito próximos da ficção científica. Os replicantes seriam seres humanos, não pessoas obtidos por engenharia genética. Não nos esqueçamos que nós já somos capazes de clonar seres vivos, a partir de manipulação genética. Então quando nós falamos que existem humanos não pessoas, isso pode se aplicar inclusive para o nosso futuro sombrio, de termos humanos não pessoas, clonados para serem os nossos futuros escravos. E o embrião efetivamente, na visão dessas pessoas, dessa ética utilitarista, seria um humano não pessoa. Ele não teria direito algum. O que viola o pacto de San José da Costa Rica. E quando as pessoas que são favoráveis ao aborto, argumentam que o aborto é uma questão de saúde pública, eles vão sempre argumentar, a mortalidade materna é extremamente elevada. E trazem número, chegam a trazer número de um milhão de abortos, com mortalidade materna, que se conta também aos milhares. Quando o doutor Rafael Câmara, presidente da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia Regional Rio de Janeiro, fez um levantamento, há um mês atrás, sobre o número de mulheres que morreram em decorrência de aborto clandestino no Brasil, usando dados do DataSus, ele encontrou 46 mortes maternas por aborto clandestino. Em compensação, encontrou 720 mortes maternas devido à hipertensão e diabetes na gravidez. Então, o hiperdimensionamento é uma realidade, é uma realidade do discurso daqueles que são favoráveis ao aborto. E o que é muito interessante é que muitos dizem, ah, tem que ser, eu não sou a favor do aborto, eu sou contrário à criminalização do aborto. A mulher não pode ser criminalizada. Tudo bem, se eu não criminalizo, eu estou permitindo. Então, eu não consigo ser favorável ao aborto e contrário à criminalização. Muitos dizem que o aborto, ele deve respeitar a autonomia da mulher. E aí nós perguntamos se o direito de uma pessoa mulher, suprime o direito de outra pessoa, que é o direito do embrião e do feto. E a grande questão também, é que uma sociedade que não pensa na sua descendência, é uma sociedade que se autocondena ao extermínio. O casamento, ele existe como uma lei civil, porque a sociedade se organiza para pensar no seu futuro. E o Estado tem a preocupação com o seu futuro, porque senão o casamento seria apenas uma entidade religiosa. Se nós pensamos no futuro, na nossa descendência, nós não podemos tratar aqueles que são nossos descendentes como humanos, não pessoas. Os embriões, efetivamente, eles têm direitos de cidadania, porque são pessoas, mesmo sendo pessoas em potencial. Mesmo sendo apenas um apanhado de células. Mas é o único apanhado de células que se autodesenvolve e se torna um ser humano. Nenhum outro apanhado de células se desenvolve e se torna um ser humano, exceto o embrião. E outro lado que as pessoas nunca veem é o seguinte, porque uma relação sexual que vai redundar numa gestação não depende apenas da mulher. Uma relação homossexual entre duas mulheres não redunda em gestação nem entre dois homens. Então existe uma outra parte que nunca é falada. A gestação é sempre consequência de um ato, a maior parte das vezes prazeroso, mas sempre é um ato impensado. A consequência natural de uma relação sexual é a gestação. E muitos falam que nós devemos... A gente tem um discurso um tanto esquizofrênico, porque nós dizemos, nós temos que ter mais e mais fertilização in vitro pelo SUS. Fertilização in vitro é um processo extremamente caro. Sai numa média em torno de 10 a 15 mil reais cada tentativa, a depender do médio que você procura. Então muitos dizem, o SUS deve oferecer acesso às mulheres que não podem dar à luz. É um requisito legítimo. E ao mesmo tempo, muitos que defendem essa pauta vão e dizem, nenhuma mulher é obrigada a conceber. Então é um discurso extremamente incoerente. E até porque a forma como nós tratamos o embrião na fertilização in vitro, ele é tratado com a dignidade de uma pessoa. Mas o embrião que está no útero de uma mulher, ele não é pessoa. Ele é só humano, não pessoa, na visão de muitos defensores do aborto. E aí o que se questiona, efetivamente, quando se fala da autonomia do embrião ao feto, é um conceito de justiça, se é um conceito sofista, utilitarista, ou se é baseado dentro de uma filosofia. Uma filosofia que defende a vida. E o sofismo vai dizer sempre que a autonomia do embrião não existe porque ele ainda não é uma pessoa. Naquele momento não é interessante. Mas nós sabemos que, filosoficamente, o vir a ser, na medida em que a concepção nós temos, se deixarmos o embrião dentro do seu ambiente, ele será uma pessoa humana. Então, filosoficamente, ele já tem direito, só pelo vir a ser. E o sofismo vai dizer que não, é um humano, não pessoa. Daqui a pouco nós vamos ter, e já existe hoje nos Estados Unidos, uma grande realidade da Planet Parenthood vendendo retina de embriões para alguns cosméticos. E o que é interessante é o comércio da Planet Parenthood com gigolos, com crianças de 14 anos que são prostitutas. e tem vários vídeos de pessoas comercializando o aborto ali. E o produto do aborto é um produto extremamente interessante para fins cosméticos. Essa denúncia, ela é sempre repetida. Existe uma outra mentira muito grande dizendo que a legalização do aborto reduz índices de abortamento. E a experiência do Uruguai, que é o único país da América do Sul que liberou o aborto, mostrou que aumentaram os índices de aborto, de aborto no Uruguai em torno de 40% a 48% após a liberação. E nos países onde o aborto é liberado e que tem ocorrido diminuição do índice de abortos como nos Estados Unidos, tem ocorrido não pela liberação, mas pela consciência das mulheres principalmente de que o aborto é uma afronta à dignidade humana. E são dados, na verdade, de pesquisa. E aí a gente pergunta a quem interessa efetivamente ao aborto. As mulheres? Aborto é pauta do movimento feminista. Se a gente for olhar o que diz a Judith Jarvis Thompson, ela argumentou em 71 que mesmo que o feto seja uma pessoa com direito à vida, há limites para que o Estado possa obrigar as mulheres que transportam fetos em seus corpos o que elas devem fazer. Está mal escrito aqui, foi na hora da tradução ali. Ou seja, ela não quer nem saber se o feto ou o embrião é uma pessoa com direitos. Ela diz que o Estado não pode obrigar mulher nenhuma a dizer o que ela deve fazer com aquele produto que ela carrega em si. Se as mulheres têm direito sobre seus próprios corpos, então elas têm o direito de não ter seus corpos usados por outros contra a sua vontade. É um argumento forte na parte dela, em que é também um argumento muito interessante, em que esse movimento igualitário, o movimento feminista, efetivamente, se nós formos olhar as raízes do movimento feminista que começa no final do século XIX, ela ganha grande força a partir da Segunda Guerra Mundial com financiamentos pesados de sindicatos alemães, partido comunista chinês e verba da antiga União Soviética pelo viés marxista. Então há uma guerra ideológica atrás disso. Interessa ao Estado? O termo demografia foi criado em 1950 e para discutir exatamente as políticas populacionais, o relatório Kissinger em 1974, ele ditou diretrizes para o controle populacional, principalmente em 13 países chaves, e o Brasil era um deles, para o fornecimento de alimentos e energia para os Estados Unidos. E o relatório Kissinger recomenda que para efetivar a realização do controle e o envolvimento ativo em organizações de direitos das mulheres, tendo como órgãos financiadores entidades internacionais como a Organização das Nações Unidas, através da OMS. O aborto é uma questão de Estado no sentido em que é uma política de controle populacional que interessa a alguns grupos. Esses grupos têm o maior prazer em financiar movimentos ideológicos, como o movimento feminista, movimentos libertários, desde que os seus objetivos sejam a pauta. E a Ford Foundation, que o Belombo falou bastante, vai dizer no seu report que o crescimento populacional desde a Segunda Guerra, com o crescimento sem controle entre as nações de desenvolvimento, dobrou a população planetária ao longo de 50 anos. Efetivamente, os que se dizem governantes do mundo, e nós temos os governantes do mundo, os que defendem o globalismo, eles dizem que a população mundial ideal é de 3,5 bilhões de habitantes, nós temos mais de 7 bilhões. Ante a explosão demográfica, aparentemente incontrolável, a Ford Foundation criou um fundo especial para o desenvolvimento da demografia em 1950, com foco principal na saúde reprodutiva. E desde então, ela investe centenas de milhões de dólares em saúde reprodutiva, que significa controle de natalidade pelo uso de anticoncepcionais, prática de aborto, desenvolvimento de programas para propagar a autonomia das mulheres. E o que é interessante, nesse relatório de 1991, eles têm técnicas de envolvimento de líderes religiosos de todas as religiões, eles financiaram a criação da Liga das Mulheres Católicas Pró-Escolha, que de católica não tem nada, porque elas defendem o aborto, e quem fundou a Liga, efetivamente, era uma das fundadoras de um dos movimentos feministas mais radicais dos Estados Unidos, e aí ela se diz convertida ao catolicismo para defender o aborto dentro da igreja, e eu não sei como é que o Papa não excomungou ela até hoje, e os recursos da fundação também deram apoio financeiro para a participação de pessoas dos países em desenvolvimento, em um simpósio sobre tópicos médicos, éticos e legais, relacionados sobre quando começa a vida humana, na Universidade de Iowa, e eles concluíram que a vida humana começa a partir da 12ª semana, até então uma vida, ali só vegetativa. A Organização Mundial de Saúde, em 67, criou um fundo, que é o United Nations Population Funds, que tem como objetivo o financiamento de projetos demográficos que são focados no controle da população, quando a gente usa o endereço da OMS e colocamos a variável de pesquisa abortion, nós encontramos 29 mil resultados, a maioria de... nenhum artigo contrário é o aborto, são técnicas, relatórios de como anda o aborto no mundo. Em 2012, eles fizeram esse protocolo de propagação do protocolo para abortamento seguro, fizeram dois cursos de abortamento seguro na Santa Casa de Goiânia, em 2012, sem conhecimento do arcebispo daqui, mas eles colocam lá, ou seja, para abortamento, existe verba bem livre. Estima-se em torno de 35 milhões de dólares a verba disponível para organizações pró-aborto no Brasil. Quando a gente fala de aborto e ideologia, a gente não tem como não remeter a Gorg Lukács, da Hungria. Gorg Lukács, ele criou um programa de educação sexual radical e palestras sexuais nas escolas. Foi distribuída a literatura contendo imagens que instruíam graficamente os jovens a enveredar pelo amor livre e pela intimidade sexual. As cartilhas do MEC atualmente são francamente inspiradas no programa de Lukács. ao mesmo tempo que a mesma literatura os encorajava a ridicularizar e a rejeitar a ética moral cristã, a monogamia e a autoridade da igreja. Tudo isso acompanhado por um reinado de terror cultural perpetrado contra os pais, sacerdotes e dissidentes. O que é bem interessante é que hoje em dia nós temos a maior população de prostitutas do mundo é a população húngara. Não é à toa. dentro do determinismo cultural seguindo Herbert Marcuse Marcuse um alemão da escola de Frankfurt que mudou para os Estados Unidos e ele fez uma carreira de professor e filósofo nos Estados Unidos que teve uma aceitação muito grande inclusive em Hollywood ele foi mentor de vários diretores e escritores de filmes de roteiros de cinema para Hollywood e é de Marcuse e o lema faça amor não faça guerra e o movimento hippie Woodstock pareciam ser frutos da decadência do modelo da sociedade americana seria fruto do capitalismo decadente e materialista e na realidade são fenômenos inoculados naquela mesma sociedade a grande questão é quando se chega na propagação de que o proletariado deve ser o dono do poder e eles chegam à conclusão de que o proletário que ele quer efetivamente é ter uma vida boa e ganhar dinheiro o que todo mundo quer ter o certo conforto mudou-se o foco e o grande foco para implantar efetivamente qualquer revolução social é destruir os valores cristãos para aqueles que estão interessados existe um vídeo da deputada pelo Distrito Federal Érica dizendo ser favorável nós temos que liberar o incesto estimular o incesto a pedofilia porque o nosso objetivo é destruir os valores cristãos só conseguimos revolução a partir daí e aí a gente faz algumas ponderações sobre o aborto no próprio livro de embriologia mais usado na escola médica que é o Moore o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto assim sendo não é possível interromper algum ponto do contínuo a medida inicial do zigoto no primeiro dia é 130 micrómeros a medida do embrião após 4 semanas 13 centímetros ou seja ele cresce 10 mil vezes nesse intervalo de 4 semanas o embrião produz enzimas que o protegem contra o sistema imunológico da mãe e a doutora Alessandra Piontelli italiana ela verificou que cada feto assim como cada recém-nascido é um ser altamente individualizado tem vida emocional própria experimenta prazer e desprazer dor angústia ou tristeza ou bem-estar pra vocês terem uma ideia de como é a questão do prazer no feto se a gente for medir ereção masculina como um dado de prazer o feto tem em torno de 400 ereções por dia está lá já experimentando ou seja o sistema está desenvolvendo é um ser individualizado é um ser único doutor Antônio de Casper ele vai dizer que o grupo de mulheres graves é um experimento dele muito interessante em que ele colocou grupo de mulheres grávidas para lerem em voz alta cinco semanas antes do parto determinada história infantil três dias após o nascimento duas historinhas foram lidas para os bebês aqui eles já conheciam desde o final da gestação e outra desconhecida as reações foram medidas através do número de instruções do bebê e verificou-se que eles sugavam com mais frequência quando ouviam a história conhecida e o que é interessante aqui está fora do foco da DPF 442 que fala em até 12 semanas porém existe foi publicada na principal revista de bioética do mundo uma proposta de dois italianos dizendo do aborto após nascimento ou seja o direito de se matar qualquer recém-nascido após o nascimento então você começa liberando com 12 semanas depois em qualquer idade da gestação como nos Estados Unidos e depois de nascido é só um pulo eu vou passar mais rápido aqui na vida secreta da criança desses dois autores verne kelly o perigo existe quando ele o feto se sente rejeitado pela mãe ou quando as necessidades físicas ou psicológicas são sistematicamente ignoradas A doutora Joana Wilhelm vai dizer que se conceituarmos a inteligência como capacidade para autogerir-se mentalmente adaptar-se e adequar-se a situações novas selecionar condições e aproveitar experiências o que implica aprendizado e memória podemos concluir que de fato elas estão presentes no feto desde o período inicial da gestação esse artigo todos os juízes do Supremo Tribunal Federal recebeu diretamente das mãos do doutor Gilson Luiz Roberto presidente da Associação Médico Espírita do Brasil o doutor Nathanson ele fez 60 mil abortos responsável por 60 mil abortos 5 mil realizados por ele pessoalmente e ele chegou à conclusão que não valia a pena ele conclui que ele viu relata esposas dos médicos o relato de esposas dos médicos dizendo que esses médicos que praticavam aborto muitos deles sofriam pesadelos durante a noite acordavam gritando referindo-se a sangue e a corpos de crianças cortados outros bebiam demasiadamente ou abusavam de drogas pesadas tendo necessidade de assistência psiquiátrica o doutor Nathanson ele concluiu que o feto é um ser humano com todas as suas características que deve desfrutar de todos os privilégios e vantagens como qualquer outro cidadão ele está convencido de que o aborto é um ato deliberado de destruição um crime Jerome Lejeune foi quem descreveu a síndrome de Down ele disse que o feto é uma sinfonia que se autocompõe na medida em que se desenvolve desde o momento da concepção o ser humano já está pronto ele se desenvolve a partir daí se você deixar o feto livre o embrião livre dentro do útero você não precisa fazer mais nada ele vai se autodesenvolver a mãe vai se ferrar se a mãe não se alimenta está passando fome tem alguma doença o embrião está inteiramente protegido assim que a natureza fez e ele vai se desenvolver inevitavelmente é o que o doutor Jerome Lejeune diz na sua defesa ao direito à vida desde a concepção eu vou passar alguns slides para encerrar perguntando a quem efetivamente interessa o aborto e em nome da associação médico espírita do Brasil dos médicos da associação médico espírita do Brasil da associação de médicos católicos provida e da associação cristã de médicos todos nós Estados Unidos estamos dizendo aborto não contem comigo doutor Jorge se despediu mas eu ainda vou precisar da ajuda do senhor mais um minutinho eu vou pedir para Ivana e o Raiz que marido dela distribuir se vocês que estão sentados aí puderem passar para cá vocês vão participar de uma experiência interessante agora vocês passam é? vai pular o corredor? é melhor passar para cá porque aí todo mundo fica juntinho e a experiência fica mais bacana bem vocês estão recebendo um bonequinho e o doutor Jorge vai explicar para vocês que bonequinho é esse eu não sei se é um safadinho ou uma safadinha que está com o dedinho na boca que tem realmente a tamanho real é o embrião de 12 semanas que segundo a DPF 442 não é um ser humano não é uma pessoa é um humano não pessoa mas se vocês olharem já está completamente formado esse aqui já está até torcendo para o Flamengo saudando o Vitinho amanhã é um já é um ser humano uma pessoa humana com todos os direitos já está formado a gente não pode negar isso o tamanho é real então aqueles que são contrários ao aborto mas favoráveis à criminalização estão mas contrários à criminalização eles estão também favoráveis à eliminação dessa vida de um ser humano ou seja não contem conosco com o aborto obrigada doutor Jorge Cecílio Paulo também quer falar um pouquinho aqui pessoal é só um compromisso que nós vamos assumir porque se nós ficarmos darmos continuidade já tem gente cansada só movimentar um pouquinho nós vamos tomar uma água um lanche mas vamos assumir o compromisso de voltar porque ainda nós temos o Hélio Ribeiro que veio do Rio de Janeiro pra falar com a gente e o Jaime Lopes então eu vou ficar ali no portão vigiando ninguém vai embora vamos voltar pra cá e antes e antes de sair eu peço a todos que entreguem pra Ivana e pro Raiz que estava fora da minha posição esses bonequinhos porque a gente vai continuar fazendo essa campanha em defesa da vida e precisamos desses bonequinhos pra possibilitar essa experiência às outras pessoas logo depois do intervalo então teremos as duas outras palestras muito interessantes aqui e aí Obrigado.